A pintura do prédio da Câmara de Vereadores é visivelmente uma necessidade que vinha sendo articulada desde fevereiro pela direção da Casa. O presidente, Paulão Trevisan, atribui a demora na realização da obra aos altos custos do projeto de pintura, necessário para obter a aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Uma parceria com a Prefeitura viabilizou o projeto, que precisou levar em conta as características e a condição de imóvel tombado do Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. O Compaque, então, aprovou. Ele está bem feio, não é? Ele teve uma tinta inadequada, então essa tinta está descascando. E agora foi feita uma prospecção pela arquiteta Márcia Reck, que é uma arquiteta da Secretaria de Obras e foi emprestada, neste caso, para a Câmara Municipal. E, auxiliada pelo arquiteto, também arquiteto Ozen Schroeder, fizeram a prospecção e chegaram à conclusão que o traço do concreto vai permitir que ela receba a tinta correta, que é usada atualmente em prédios restaurados, e que permitem que seja usada uma tinta mineral, que é um silicato de potássio, em parte do prédio onde é possível. Isso vai evitar que haja essa rejeição do concreto e que a tinta descasque, pelo menos por um tempo, porque manutenção a gente sabe que é importante, né? Você descobriu e definiu as cores, quais são as cores originais do prédio, que é o tom de amarelo, e agora nós estamos montando o processo para a delicitação, para ver qual é a empresa que vai participar, que vai ganhar a licitação pelo menor preço, lógico, né? E vamos fazer a pintura. Talvez não saia nesse ano, fica tudo prontinho para o ano que vem. O valor da obra será definido nos próximos dias. Além da pintura, outras melhorias também serão realizadas no prédio, como a troca de carpetes e também das calhas. Paulão afirma que se o processo licitatório for concluído ainda este ano, o dinheiro para a obra sairá das sobras orçamentárias da Câmara, que será devolvido para a Prefeitura. E mesmo que isso se concretize, ele ainda defende a utilização de parte do dinheiro das sobras para o Carnaval e em melhorias na cidade e no maquinário da Prefeitura. Se nós fizermos a licitação, nós vamos tirar do orçamento deste ano. Se nós não conseguirmos fazer a licitação deste ano, nós não podemos usar o dinheiro orçamentário deste ano para o ano que vem, no caso. Se sair do ano que vem, vai ser usado do ano que vem. Saindo este ano, o senhor mantém aquele desejo ainda de que o Carnaval seja executado? Vai sair dessa verba ou não tem nada a ver? Lena, a gente não muda a nossa posição. Nós fizemos humildemente um pedido ao Executivo que atenda a população, o povo, os 1.500, 1.600 folhões, os 200, 300 pessoas que vão fazer suas vendas e vão sobreviver meses com aquele dinheiro do Carnaval, que ele realmente assuma o compromisso de que em 2018 haja o Carnaval. E também voltamos a insistir com o prefeito, passar para ele, que neste ano, da sobra orçamentária deste ano, seja usado para comprar as lâmpadas, para pintar as ruas, as demarcações de espaço, afinal, faz segurança e que também arrume todo o maquinário dele que está quebrado. dinheiro que nós temos para passar para ele, para fazer isso aí. Invesse esse valor, esse dinheiro, que é uma economia nossa aqui, só para ter passado de primeira mão assim, esse mês realmente foi os 30 dias das sessões serem a tarde. Antes nós tínhamos uma despesa de 12, quase 13 mil por mês, deu horas extras, por exemplo, e esse mês deu 3.900 reais. Quer dizer, então, só aqui dá uma economia de mais de 100 mil reais por ano. Então, só na questão de nós trazermos a sessão para a parte da tarde. Então, nós estamos fazendo essa parte, né? E gostaríamos que o prefeito soubesse usar essa nossa economia para o bem da comunidade. Perguntei ao presidente também sobre o projeto de acessibilidade do prédio e a construção do anexo da Câmara. Ele afirmou que a ideia do anexo deve ser retomada logo, porque nos próximos dias a Justiça deve oficializar o terreno como propriedade do município. E que depende também da Justiça a autorização para construir a acessibilidade do prédio, inclusive com elevador, em etapas. E que depende também da Justiça a autorização para construir a acessibilidade do prédio.